A senhora lá fora, não pode sair não, a Lulu, ela tá doida pra sair, olha. Nem tu, nem caralho de firma, nem mim não, eu vou pra calçada assim, que eu não tenho medo não, de morrer não. Se eu tiver de ir esse ano, eu não vou para o ano não, eu vou é hoje. E o que quem manda é o Pai Eterno, Dona do Céu e da Terra. Olha, ele disse que a senhora foi lá pra fora, ele dá dúvida, a senhora saiu lá pra aquela... Eu vou de lá, sai daqui, sai. Bora, para dentro, bora, bora, bora. Sai caralho, bora. Me sorte. Bora pra dentro, não pode não. Vou não. Bora, bora, bora. Não vou. Ele é o terraço pra dentro, não pode não. Não tem ali o terraço não, eu vou quando eu quiser, que a perna é minha. Eu nunca vivi presa, rapaz, nunca matei, nunca roubei, nunca trafiquei. E por que que eu tô presa? Mas menino, raiva.